E aí pessoal mais um vídeo aqui hoje na rua Rodrigues dos Santos a gente tá aqui na parte da manhã mostrando aqui para vocês as novidades que tava sendo vendido por aqui e a gente vai mostrar aqui para vocês algumas algumas novidades uma camisetinha 10 reais aqui já o cartãozinho tem derruba por gentileza ó pessoal qualquer modelo aqui 10 reais ó as camisetas são tamanho único né tá legal valeu o pessoal para calça aqui ó 12 reais Amiga elas são por tamanho pessoal m g g g qual o tecido no suplex ó no suplex amiga cartãozinho tem não tem tá sem cartão sem problema ó pessoal perfeito ó ela fica aqui na a banca aí fica mais ou menos em frente ao número 505 tá ok valeu obrigado vamos lá vamos dar mais aqui ó moda plus agora ó e quando esses vestidos 35 ó pessoal 35 reais de vestidinhos ó o conjunto quanto 50 ó 50 reais o conjunto novis colinho ok você tem cartãozinho assim não tem problema ó mas ela não tem cartão mas ela fica aqui ó no número 500 tá bom ó tem um monte de estampa legal também ó olha amiga obrigado não tem o cara não tem cara não tem nada não tem nada que tá assim o bora oi 17 ó pessoal 17 reais os bores e a calça 28 e a calça 28 short o que legal shorts r$8 até o 58 g1 g2 e g3 qual o tecido malha crepe só no malha crepe ó ele vai dar o cartãozinho pra gente mostrar valeu chefe obrigado ó o tiago franco aqui ó fica também aqui em frente ao número 492 tá ok valeu obrigado ó 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 mostrar as coisas pra vocês ó mostrar que o cartão pra vocês suinha modas boa amiga obrigado boas vendas vou continuar mostrando aqui ó trope de 10 calça de boletom calça legal aqui ó e aí eu vou colocar as calças 30reais ó 30reais ela é por tamanho PMGGG tem cartãozinho por isso beleza ó vou mostrar aqui o cartãozinho deles ó ó tô de novo vendo brigadão boas vendas o pesado aqui sai pessoal o pesado sai que o galera passa por cima mesmo calça legal amiga quantas calças por favor já conhece a gente ó pessoal tem um MGGG coagadecido no viscolinho ah legal pessoal entra em contato lá o conjuntinho o conjuntinho tá quanto o conjunto 38 então entra aí já no instagram pegar esse daqui também entra no instagram entre em contato pelo whatsapp que ela passa mais informações muito obrigado amiga vamos vendo ó que legal aqui o pato também amigo quantos assim os macaquinhos 35 35 ó 3 por 100 no viscolinho viscolinho você tem cartãozinho não tem cartãozinho mas fica aqui ó em frente a ana modas número 199 tá ok olha amigo obrigado boas vendas vamos ver quanto é que tá o panda o panda aqui amigo quanto que tá o panda 28 28 ó pessoal 28 no atacado e 30 no varejo você tem cartãozinho ó tô de novo ó não tem cartãozinho mas fica aqui ó em frente a 488 tá ok valeu obrigado a gente vou mostrando aqui Passa rápido Amarece ali, ó Um conjunto bacana ali, ó Conjunto legal aqui Amigo, quanto é que tá os conjuntos? 60 reais Ele é por tamanho ou tamanho único? Tem MG e GG Pessoal, MG e GG É no moletinho, tá ok? MG e GG Você tem cartãozinho? Eu vou por gentileza Ó, o contato deles aqui, ó Confecção em Salomão Ok Amigo, muito obrigado, viu? Boas vendas Ó que legal esse daqui também, ó Isso aí, vamos andar Ó, a camisetinha é de 6,99 Pessoal, 6,99 as camisetinhas, ó Que legal Amigo, você tem cartãozinho? Não tem cartãozinho, ó Vai ter esse monte de cores legais aqui, ó Em frente é o número 459 Vamos andar Mas é o número 451 Obrigado. Obrigado.